Olá a todos sejam bem-vindos a mais uma aula do meu curso design responsivo eu sou Bobrinha e nessa aula vamos aprender como criar formulários de uma maneira mais profunda nós vamos conhecer os principais campos tá os seus principais atributos o formulário aí formulário é uma parte bastante importante da web né para quem quer aprender o negócio de programação é pois é através dos formulários que a gente aí cadastro produtos cadastro usuários né ou seja coleta informações em geral faz uma busca enfim então dominar a criação de formulários é uma parte muito importante e que todos desenvolvedores web deve conhecer a fundo ok então vamos lá primeira coisa que eu vou fazer eu vim aqui no netmins e vou criar aqui um novo documento um novo arquivo vai ser uma página html vou dar o nome aqui de formulário tá você pode dar qualquer nome que você quiser a colocar apenas nome nele coloca extensão aí para mim a pasta eu vou deixar na pasta raiz você pode colocar em uma pasta que você quiser e vou finalizar vou aqui apagar esses comentários vou colocar aqui um título e vou colocar aqui embaixo vou apagar esse aqui vou colocar um h1 aqui também bom a gente sabe que para criar aí um formulário a gente utiliza e a tag form correto aqui no net bin se você apertar a tecla contra e barra de espaço você vai receber uma lista aí tá é dos principais principais campos de formulários e os principais tipos né de campos que você pode ir tá utilizando temos aí submite time texto passou hoje enfim e as possibilidades que você pode estar utilizando aí nós vamos conhecer primeiramente aí o texto tá e vou simplesmente deixar assim então só criei um em um campo abaixo eu vou criar aí um outro input do tipo password e abaixo eu vou criar aí um botão tá também um input do tipo do tipo submit não vou definir nenhum atributo mais para ele tá nenhum valor vou dar aqui um ctrl s para salvar vou clicar aqui executar o projeto para ver se ele me abre esse arquivo eu vou voltar aqui eu abriu abriu aí a parte principal no entanto você pode vir aqui tá botar aqui net bins aqui em projeto veja que nós temos aí nosso formulário você clica ali com o botão direito e clique em executar arquivo e aí volta aqui nosso navegador e executado aí tá para que ele se atualize aí automaticamente para a gente bom por padrão todo formulário que a gente cria ele utiliza aí o método get ou seja ele passa os parâmetros valores ali na url se eu vim aqui nosso formulário agora e colocar algum valor qualquer coisa clica aqui enviar ele não vai ele vai aparecer apenas ali no endereço essa url é apenas um sinal de exclamação ser por quê porque nós temos que definir aqui o meio para os campos que a gente quer por exemplo aqui nesse primeiro eu vou colocar aqui o meio de nome tá e vou dar aqui um ctrl s para salvar não vou definir nada no outro tá eu vou colocar aqui um bobrinha com dois três assim vou clicar em enviar perceba que agora ele atribuiu ali para mim na url tá o nome do campo aí eu coloquei o nome do campo de nome né e o valor certo e aqui no campo password eu vou definir aqui o nome tá de senha ctrl s para salvar vem aqui novamente e eu coloco colocar a senha 123 clique em enviar e perceba que ela acrescentou ali tá um e comercial ou seja significa a separação de um campo e outro tá e ele me mostrou ali a senha que eu digitei apesar de no formular aqui não apareceu que eu digito na url aparece por quê porque por padrão nosso formulário ele utiliza aí o método get então vamos aí utilizar os principais atributos aí no formular vamos começar agora vamos conhecer o primeiro a gente já conhece que é o nem tá ou seja para gente definir aí o nome do formulário e também podemos definir aqui o nosso método e por padrão o método get então se você pode colocar de forma explícita né desta forma ou você pode colocar um aqui no método poste tá esse método poste deve ser sempre colocado em formulários que você não quer revelar os dados tá você não quer exibir os dados para o usuário então você coloca aí o método poste para que os dados não apareçam na url como a gente viu ali seja se você tem senha ou algum campo que contém alguma informação que você não quer que seja revelado então você utiliza aí o método poste perceba que se eu vim agora colocar aqui senha 123 ficar enviar tá ele vai me enviar deixa eu voltar aqui e apagar aqui para você ver que ele não vai aparecer na url apaguei colocar assim novamente 123 fica enviar seja ele envia o dado é claro a gente não definiu é para onde o formulário vai tá mas perceba que da url não é exibido nenhum valor ou seja esse é o método poste ele não aparece aí os dados deixa eu limpar aqui correto bom além aí do método do método né e é de porta nós temos também aqui o action ou seja ação para onde é que o nosso formulário vai por exemplo se eu tenho aí é se eu tivesse outra página é uma página de dinâmica que fosse receber esses dados por exemplo aqui recebe dados.php essa página recebe dados.php poderia receber os dados do meu formulário então eu devo utilizar aqui o action para informar aí o nosso formulário para onde ele deve mandar esses dados vou dar aqui um ctrl s para salvar vem aqui nosso formulário colocar 123 novamente vou clicar em enviar e perceba que eu sou jogado aqui tá para a página recebe dados.php que foi a que eu defini ali correto então com o action eu posso definir para onde o nosso formulário vai eu posso deixar o action vazio também caso esteja trabalhando é com o php por exemplo ele recebe dados vazio na própria página ou seja eu poderia definir aqui uma tag PHP e receber os dados formulário na própria página poderia deixar em branco neste caso eu vou colocar apenas uma exclamação para você identificar que você pode mandar para uma página ou para a mesma página também ok e outra coisa é muito importante para quem vai trabalhar com envios dados de dados é a propriedade em que type tá então como é que tá aí pra gente caso a gente vai enviar imagens é documentos você tem que colocar é o atributo em que type certo nesse que tá você vai colocar multi parte tá barra fora data correto então seja é dados multi partes que você pode é o que te permite aí te enviar é imagens e outros documentos em geral ok então no form esses são os principais atributos tá que você tem que você deve utilizar aí na criação de seus formulários correto bom continuando aqui é veja que nós criamos aqui é dois campos apenas mas digamos que eu tivesse bastante campo então existe aí a propriedade que a gente informar para que a gente separe e esses campos então vou dar aqui um contra o x para recortar então nós temos aí o nosso fio de set e aí e aí e aí e aí e aí e aí o fio de set ele separa para mim né a ou seja neste caso aqui ele vai separar para mim esses campos então vou dar um ctrl s aqui para salvar perceba que ele criou ali para mim né uma caixa ele vai até o final certo então você pode utilizar esse fio de set e para separar aí campos e o outro é para salvar ele juntou ali é bom é perceba que tá bastante junto ali então o que que eu posso fazer eu vou vir aqui dentro da tag read tá eu vou remover assistir depois eu vou criar um estilo aqui tá agora pra que é nos auxiliar na visualização no formulário então eu vou pegar a primeira aqui a tag form input vou colocar aqui no display perceba que ele está em minha né eu quero que ele fique um abaixo do outro vou dar aqui um margem de 5 pixels ctrl s aqui para salvar ficou bom né não posso apagar esse ponto de vídeo no final e o nosso posso também pegar o nosso fio de set ele está junto ali no outro eu vou colocar aí um margem também nele de 5 pixels ctrl s para salvar e separou ali para mim tá bem para ficar melhor de visualizar também vou definir aqui um uma largura para ele vou colocar aí vou colocar aí 30% outro é para salvar e tá legal ali para mim só para somente eu depois eu vou remover esse estilo tá é só para ficar mais fácil de a gente estar visualizando esse aqui é a barra de rolagem bom além deste fio de set a gente tem também uma legenda você pode colocar por exemplo temos aqui o o legende tá e esse legende serve para você colocar um texto por exemplo vou colocar aqui campos mais utilizados vou dar um ctrl s para salvar e foi aplicado ali para mim tá a legenda certo temos também aqui o nosso tributo temos também aqui o nosso tributo label tá muito utilizado também esse label ele funciona da seguinte forma deixa eu dar um recortar aqui vou colocar aqui dentro ctrl v ctrl s vou colocar por exemplo aqui nome vou escrever nome aqui e perceba que no de baixo vou colocar aqui senha ctrl s para salvar ele colocou ali para mim nome em cima e senha se eu clicar aqui no senha tá eu tô clicando ali no senha e não ele me seleciona ali né a palavra por quê porque não tem livro no de cima eu tenho um label então se eu clico ali em nome tá ele já me seleciona o campo ali por quê porque o nosso campo está dentro aí do label certo então é importante a gente utilizar é label aí em questão de acessibilidade é sempre importante tá então todos os campos que você for utilizar procure utilizar label aí neles todos para ficar mais fácil para que os leitores de terra ou pessoas também com deficiência possam é encontrar o campo só clicando ali no nome tá você já é jogado ali para o campo correto bom deixa eu separar aqui mais um pouco para ficar melhor de visualizar temos aqui também o nosso input submit e perceba que eu não coloquei valor nenhum ele já vem ali por padrão o nome enviar esse nome ele varia de navegador para navegador tá para você mudar aquele nome você deve definir um valor tá por exemplo aí eu coloco aqui enviar formulário certo dei aqui um ctrl s para salvar e ele mudou o nome ali para mim então se você não definir um valor ele vai pegar aí um título padrão e muda de navegador para navegador temos também aqui um tipo de botão né que não é atualmente já é muito difícil as pessoas utilizarem tá a finalidade dele aqui o input ele é do tipo reset ou seja você pode também definir um valor tá eu vou colocar aqui vou escrever aqui limpar formulário certo então como o próprio nome do reset ele vai limpar o formulário porque eu falo que não é bastante utilizado porque qual é a finalidade você escrever é hoje em dia é muito comum você utilizar aí formulários grandes né obtendo aí várias informações então qual é a finalidade de pessoas é preencher um formulário todo e depois clicar por exemplo sem querer no botão reset e apagar tudo né o usuário ele vai ficar frustrado na ctrl s para salvar apareceu ali o nosso botão limpar então quando eu coloco alguma coisa aqui certo preencher não quero mais então se eu clicar aqui em limpar dados perceba que ele limpa ali para mim os dados do meu formulário correto então esse botão aqui é eu não quase não vejo mais como eu falei ele sendo utilizado mas para o seu conhecimento ele existe e você pode utilizá-lo dando continuidade aqui aos campos de formulários a gente tem aí várias propriedades que a gente pode estar também utilizando dentro dos campos de formulários por exemplo temos o id caso a gente esteja trabalhando por exemplo com javascript é importante a gente definir aí um id certo para identificar aí o campo temos também o nosso placeholder ou seja placeholder é o que caso você queira que o campo contém algum nome por exemplo nome completo vou colocar aqui então este placeholder serve para que você coloque para que apareça o texto que a gente definir aqui dentro do campo de formulário ctrl s para salvar perceba que ele apareceu lá o campo ali dentro tá podemos também definir aqui um max length e esse max length eu posso definir quantos caracteres eu posso digitar por exemplo eu vou colocar aqui 5 ctrl s para salvar e ao de tentar digitar aqui eu só vou conseguir digitar 5 caracteres ele não me deixa digitar mais ok utilizando aí o max length e não temos também algo muito importante tá é que é o o o o o rick o rai o rick o rick o inglês é horrível tá desculpa por isso mas um dia chego lá bom perceba que ao clicar em requerido ele me colocou o sinal de igual e duas aspas duplas você pode apagar não é necessário então com esse atributo requerido quer dizer eu tô informando ao campo é que você que ele deve ser que ele é obrigatório certo se eu clicar aqui em enviar formulário ele vai me dar um alerta ali é que o campo é obrigatório certo então se você quer que o formulário seja enviado apenas se ele for preenchido então você usa aí é o a propriedade requerido certo você pode utilizar em quantos campos você quiser tá por exemplo coloquei aqui em senha tá ao preencher o nome clicar em enviar ele me pede também preencher para preencher ali o campo senha então você pode utilizar aí em todos ok você dei dois cliques aqui no senha vou ctrl x para recortar vou definir aqui um label tá coloquei aqui deixa eu colocar esse campo sem aqui dentro tá eu não vou fazer isso com os demais campos e nem aplicar as propriedades tá porque isso fica a seu critério tá aplicar ou não essas alterações o label eu recomendo que você você sempre utilize como eu falei por questões de acessibilidade também vou dar aqui um ctrl s para salvar tá então existe vários atributos que você pode estar utilizando tá caso você encontre um tipo de campo por exemplo esse input tipo texto eu coloquei um atributo por exemplo esse atributo max né e ele não faz parte então quando você coloca o mouse ali tá ele já vai te dar uma descrição ali o atributo max não pertence ao elemento input tá nesse ponto então por exemplo você pode utilizar ali o autofocus auto complete então ele te dá ali uma descrição do que você pode estar utilizando né esse autofocus por exemplo eu coloco aqui autofocus significa o que eu dou um ctrl s para salvar quando ele atualiza o foco né ele já vai direto para aquele atributo vou retirar desse vou colocar aqui no senha ctrl s para salvar se eu quando eu ponho o mouse ele tá agora com foco quando eu cliquei né mas se eu atualizar perceba que o foco já foi ali para o campo sem porque porque eu estou utilizando aqui o autofocus correto outra coisa e bastante utilizada é também o atributo tab index digamos aí que você tem vários campos quando você vai apertando o tab deixa eu dar um ctrl z aqui para voltar só para mostrar assim eu tô aqui no primeiro campo quando eu aperto o tab eu vou para o segundo campo certo atualizei deixa eu criar mais um campo aqui tá vamos conhecer mais um campo todos já são conhecidos né autofocus para identar vou colocar aqui e-mail tá o tipo e-mail tá vou definir o nome aqui de e-mail também vou deixar o rei vou tirar aqui o autofocus tá ctrl s para salvar bom então aqui no nosso celular quando eu apertei o tab né apertei o tab ou seja ele vai na ordem um dois três tá e vai indo por quê por quê e ele segue a ordem natural utilizando o tab mas digamos que eu ao atualizar o formulário eu quero que o primeiro campo ele seja por exemplo esse e-mail então posso utilizar aqui o tab o tab index vou definir esse como um tá este outro aqui o sem eu vou definir como tab index 2 e o último aqui eu vou definir tá o nome como tab index 3 vou salvar e perceba que ele me deu ali quando atualiza né porque por causa do foco deixa eu tirar o autofocus aqui ele tá com foco né na senha ctrl s pra salvar pronto e agora eu não tenho foco em campo nenhum então se eu selecionei aqui o campo nome por exemplo eu aperto a tecla tab não vai me acontecer nada por quê porque eu defini que ele é o último tab ou seja ele é o campo não tem mais campos né então ele é o último se eu vim aqui no campo e-mail e aperto a tecla tab index então ele vai me jogar ali por 100 aqui é o 2 e depois por 3 certo e digamos que eu quero que depois de preencher o e-mail eu quero ir lá pro pro campo nome então eu coloco aqui 2 e vou colocar 3 aqui depois eu quero que preencha a senha ctrl s pra salvar então no primeiro campo aqui eu coloco o e-mail coloquei meu e-mail aqui eu apertar tab eu devo jogar lá pro nome certo então posso colocar ali meu nome ou tá ali com ainda com max lang vou colocar aqui max lang 55 pra não esquecer depois enfim e apertar tab novamente eu sou jogado ele pra senha então você pode utilizar o tab index aí pra definir aí uma ordenação de tabulação aí dentro do seu formulário tá ok bom que eu queria essa eu creio que essas são aí as principais atributos utilizados tá eu vou passar depois alguns outros para que você possa dar uma estudada mais a fundo bom então vamos conhecer alguns outros campos tá por questões de agilidade eu só vou definir que o nome do campo tá você depois utilizei o label tá sempre tá mas eu vou dar aqui nos espaços vamos conhecer alguns outros campos e você já conheceu e a forma de utilizar é basicamente a mesma tá então tem aqui input por exemplo e o tipo e ao clicar ali com contra e a barra de espaço você vai vir aqui nesse atributo tipo e você vai ver aqui a quantidade de atributo que tem né e cada um com a sua devida descrição certo então nós temos ali abaixo por exemplo o campo url tá que seja um campo de texto meio data enfim com mais detalhes então com um pouquinho de paciência você consegue estudar e obter bastante informação sobre cada tipo de campo aí tá caso você queira se aprofundar mais ainda então aqui eu posso colocar aqui o tipo url certo aqui um ctrl s para salvar e tá lá o campo url não coloquei não defini aqui o nome né posso colocar aqui url para ficar melhor identificar temos também aqui o input date esse campo ele tá sendo aí frequentemente utilizado tá no entanto ele é um campo que não funciona em todos os navegadores por exemplo se você fizer um teste deixa eu aqui colocar aqui disso aqui tá coloca aqui data esse campo que ele me exibiu ali a data perceba que ele aparece ali para mim o formulário para me selecionar a data que eu quero certo mas este atributo ainda não funciona em todos os navegadores por exemplo firefox até a data dessa gravação a versão que eu estou utilizando não aceita né utilizar esse atributo então ele não vai funcionar certo então você deve tomar cuidado para utilizar ele aí aqui e neste é imposto nesse tipo de data como em alguns outros você pode utilizar por exemplo os atributos max tá e o min ou seja você pode definir uma data máxima e uma data mínima mas o formato no formato inglês por exemplo aqui eu posso colocar 2016 tá posso colocar aqui o máximo por exemplo 31 tá do 12 e posso deixa eu tirar esse atributo mínimo aqui por enquanto e a coloquei a data errada aqui tá pessoal então a data em inglês pessoal é o quê é o ano certo o mês tá e o dia então dei aqui um ctrl s para salvar perceba que eu coloquei a data máxima aqui tá certo eu defini uma máxima aqui para a idade eu defini um máximo aqui para a data então se eu colocar aqui selecionar e for passando aqui perceba que ele colocou aqui para dezembro tá no entanto ele não me deixa se eu clico ali tento clicar ele não deixa eu passar tá para para o ano de 2017 por quê porque eu defini aqui o máximo tá e a mesma coisa que você pode definir aí para o atributo mínimo né você pode definir aí uma data mínima por exemplo até até o mês 6 tá perceba que ele não aceita a 6 tá você tem que colocar 06 e o mês 6 não tem né a o dia 31 então vou colocar aqui o dia 25 por exemplo sempre que ele vai corrigindo aí para a gente então dou um ctrl s para salvar e ali a gente não pode né a gente chega ali no máximo ao dia 25 que foi o que a gente definiu ali como mínimo certo então é um atributo aí bastante bacana que no futuro com certeza vai ser frequentemente utilizado assim que tiver suportado aí em todos os navegadores outro campo aí bastante utilizado tá é o campo do tipo rádio rádio fecho aqui no ctrl s para salvar e aparece ali para mim uma bolinha ou seja para que a gente escolha um ou outro é bastante utilizado para a gente escolher por exemplo um sexo então para ficar melhor aqui eu vou até dar um espaço aqui vou definir aqui um label vamos ver aqui na prática dentro eu vou definir aqui um input tá do tipo rádio e vou definir o nome tá e certo e vou definir o valor colocar aqui mas masculino certo posso até colocar o nome aqui já né masculino ctrl s para salvar e perceba que ele adicionou ali para mim masculino quando eu clico aqui no texto masculino né por ele tá utilizando o label ele já seleciona para mim o botãozinho ali o de baixo se eu posso colocar por exemplo menino como a gente já viu se não tiver aí se não tiver aí o label não dá para selecionar certo então vamos colocar aqui também e vamos definir a mesma coisa vou definir aqui o mesmo name tá sexo e o valor vou colocar feminino então ctrl s para salvar e aqui perceba que eu tenho masculino e feminino ele só me deixa fazer essa escolha aqui escolher um ou outro por quê? porque eu tenho o mesmo name aqui se você vim aqui e colocar por exemplo sexo nisso aqui debaixo vou colocar sexo 2 tá então eu posso selecionar um e posso selecionar outro ok então o name ou seja a ideia é o que do rádio você seleciona uma opção ou você seleciona outra tá ou sim ou não então o name tá esse name deve ser igual para os dois tá como neste exemplo aqui tá e claro utilize aí o label para clicar em um ou outro pelo nome certo continuando então vimos aí o tipo rádio temos também outro que é frequentemente utilizado é bastante utilizado que é um input tipo tipo checkbox definir um checkbox então ctrl s para salvar e perceba que ele me aparece ali em opção diferente da outra opção que é recomendado para escolher uma opção ou outra o checkbox nos permite que a gente crie vários checkbox para selecionar aí diferentes opções deixa eu colocar aqui entre dentro do label eu sempre acabo esquecendo mas a gente pode colocar assim você pode dar para ele várias opções por exemplo eu vou colocar para definir um nome aqui por exemplo é sei lá concordo por exemplo para que a pessoa por exemplo esteja é fazendo um cadastro e para que ele faça esse cadastro é preciso que ele clique ali né na opção concordo se eu dar aqui no ctrl s posso colocar até o nome aqui então se eu clicar ali no texto ele marca ali para mim tá você pode colocar desta forma e você pode definir outros também você pode definir quantos você quiser vou colocar aqui o mais um aqui abaixo alt shift fp para identar vou colocar a opção aqui opção aqui é opção aqui é não concordo e você pode colocar assim não concordo então o ctrl s aqui para salvar e apareceu ali as duas opções para mim então eu posso selecionar as duas opções caso eu queira tá isso aqui é frequentemente utilizado também para opções de avaliação de sites né ver o que você gostou quais seções você procura então você pode utilizar esse checkbox diferente aí do radio box que é recomendado para um ou outra opção certo basicamente é só isso essas opções temos também um campo muito utilizado que é o que é o campo de seleção para que você possa selecionar uma opção em uma lista de opções vou criar aqui não lembro já vou colocar então aqui eu já vou colocar a opção selecione uma opção então texto aí e aqui eu uso né o select e nesse select né você pode definir também o nome por exemplo eu vou colocar aqui o nome de estado certo vou dar aqui um ctrl s para salvar e perceba que ele me abre ali um campo sem nenhuma opção certo dentro desse select você pode então definir os options ou seja as opções que você quer então dentro desse option você coloca o value que é o valor daquela opção por exemplo eu vou colocar aqui mt tá e você coloca o texto por exemplo então você pode definir quantas opções você quiser tá desta forma certo deixa eu colocar só mais um aqui para dar mais um exemplo tá o rj certo tem ali três opções você também pode definir por exemplo um que já fique selecionado aqui uma opção que já fique selecionado então digamos que você queira que o rio de janeiro já fique selecionado então você pode utilizar a opção selected ok então ctrl s para salvar e perceba que quando atualiza a página né a primeira opção já vem selecionado rio de janeiro tá você pode também deixar né claro por exemplo vazio campo vazio caso você queira que o primeiro campo algumas pessoas utilizam por exemplo deixa eu vim aqui algumas pessoas não colocam texto colocam desta forma aqui vazio e coloca assim selecione uma opção deixa eu tirar o select aqui né senão não vai funcionar e perceba que tá ali primeira opção vem vazia e as demais então perceba que este campo é vazio você pode validar ele também né como campo vazio caso você queira então é uma opção de utilizar também coloquei estaus aqui né que português bonito estados correto? você também pode além de definir aqui você pode dividir em grupos tá por exemplo esses dois aqui deixa eu colocar mais um por exemplo deixa eu eu vou apagar isso aqui perceba que eu tenho aí três estados digamos que eu queira dividir né eles em grupos ou em regiões enfim então eu vou selecionar esses dois ctrl x para recortar você pode utilizar a opção opt group certo? e nesse opt group deixa eu colocar aqui os outros tá você pode vir aqui no opt group e definir por exemplo aqui um label tá você tem que definir um label certo? por exemplo eu vou colocar aqui é grupo um os enfim salvei aqui perceba que ele me apareceu ali grupo 1 então eu tenho em Mato Grosso e São Paulo tá e o outro aqui tá fora da minha seleção mas o correto é que eu venha aqui né utilizo option group né define um label por exemplo coloco aqui então um grupo 2 né venho aqui abaixo e fecho aí Altift F para identar ctrl s para salvar então perceba que eu criei dois grupos tá você pode criar por região né sudoeste centro-oeste enfim então perceba que eu tenho ali então dois grupos tenho seleção né você viu como deixar selecionado já e além de de ter um grupo seleção você pode ter aí grupos de seleções né para ficar mais aí organizadinho aí seu formulário caso você tenha essa essa necessidade bom continuando então conhecemos essa aí temos também aqui um campo muito importante tá que ele não é um input tá a gente não utiliza aí a tag input tá a gente utiliza o nosso testiária então temos aí o nosso elemento testiária e com ele a gente define é uma caixa de mensagem deixa eu ctrl s aqui para salvar perceba que ela apareceu ali para mim a caixa de mensagem tá vou colocar aqui um texto tá a gente identificando ali ficou legal não vou colocar aqui dentro de um dentro de um label né para ficar melhor aí da gente visualizar ctrl salvei aqui ele não resolveu ali para mim né dentro do label mas deixa eu subir aqui eu posso vir aqui no meu estilo né provisório selecione ali o form selecione o nosso form tá label e coloco né um display bloco nele também ctrl s para salvar e ele desceu ali para a gente posso colocar também o margem top de 10 pixels não 5 pixels ctrl s para salvar ficou ali melhor para a gente poder visualizar deixa eu descer um pouco a barra de rolagem aqui voltei ali bom então o textear serve para isso né para criar aí uma caixa de mensagem certo e nele também tá a gente pode definir os atributos tá então você deve estar dentro aqui tá depois do nome textear você pode definir o nome para ele por exemplo mensagem e ele tem duas atributos atributos é bastante interessante são muito utilizados não em sites responsivos mas caso você queira definir a largura né em sites responsivos não são utilizados por exemplo por exemplo eu tenho as propriedades colos seja o nosso atributo colos aí ele define né a quantidade de colunas perceba que ele tá ali eu posso colocar por exemplo aqui 200 e ele ficou enorme ali né olha lá até deu a barra de rolagem aqui então aqui você define a quantidade de colunas ou seja mais ou menos aqui você define a largura deixa eu colocar aqui 10 perceba que ele ficou bem pequenininho ali então com o colos com o atributo colos você define aí a largura e com o rows você define a altura ou seja a quantidade de linhas deixa eu colocar 20 aqui só para você ver já e perceba aqui ficou bem grande ali tá então você pode definir aí é com o colos a largura e com o rows né a altura aí com esses dois atributos você define a largura e a altura ao seu gosto ali da sua caixa de mensagem e mais um campo né importantíssimo também utilizado aí frequentemente que é o campo do tipo deixa eu definir aqui um label já né já virou mania alguns estão faltando outros não mas você coloque aí em todos tá por exemplo eu vou colocar aqui o pilode de imagens e este campo né este sim também é definido tipo input tá e o tipo dele é fil seja de arquivo definir aqui salvei e ele apareceu ali então o pilode de imagem quando eu pique ele aparece ali para que a gente selecione alguma imagem aí do nosso computador né algum arquivo pode ser imagem arquivo documento enfim e uma coisa bastante legal também aproveitando que a gente está nessa aula aqui e a gente pode definir um accept se eu tenho aqui o atributo accept como eu falo sempre né dá uma lida aí tá é interessante e quanto mais você lê mais você aprende então perceba que ó eu tenho aqui a string tá por exemplo eu quero aqui só áudio então ele só vai mostrar áudio eu quero só imagem então eu posso por exemplo aqui ó selecionar essa parte ctrl c copiei venho aqui seleciono aqui o accept né ctrl v então ou seja de acordo com a orientação ele só vai me aceitar imagens aqui ctrl s para salvar venho aqui escolhi um arquivo e aqui tem imagem no entanto aqui em documentos tá eu tenho outros documentos aqui em documentos tá por exemplo eu tenho aqui anotações outros documentos tá de pdf por exemplo como mostra aqui na imagem tá no entanto ele não me mostra ele só me mostra imagens correto voltando aqui por exemplo mesmo se eu vim aqui na minha pasta por exemplo d eu tenho aqui a minha pasta minhas músicas e tenho aqui várias músicas ele não me exibe nenhum arquivo correto então com o accept imagem ele só vai me mostrar imagens caso eu queira então ctrl barra de espaço aqui tá para que ele me mostre a descrição novamente então eu posso escolher ali o tipo de arquivo que eu posso selecionar por exemplo só áudio só vídeo ok então tá aí uma das importância de a gente ler aí o que cada atributo faz aí pra gente certo bom aqui você viu que é o upload de imagens eu coloquei imagens mas o certo é imagem por quê? porque ele só pode selecionar uma imagem aqui deixa eu clicar aqui novamente perceba que eu tenho uma bem se eu segurar ctrl e tentar selecionar a outra ele não me deixa selecionar correto? ou seja eu só posso selecionar um arquivo só de imagem cancela aqui e volto vou até selecionar aqui ctrl c e aqui abaixo vou dar aqui um ctrl v alto shift f para identar e agora sim eu posso colocar aqui imagens né como eu defino aí múltiplas imagens ou seja para que eu possa selecionar múltiplos arquivos também então por exemplo aqui no feeling tá eu vou remover as aspas duplas você tem que remover ou não vai funcionar tá e você coloca depois dele múltiplo tá temos aqui o atributo múltiplo que pode ser adicionado perceba que ele também tem as inscrições tá você pode dar um ali na descrição então você vai colocar aqui opção múltiplo tá posso até remover esses essas aspas duplas e deixar somente desta forma vou aqui um ctrl s para salvar e agora eu posso quando eu clico no imagem seguro ctrl posso selecionar quantas imagens eu quiser quem abri perceba que ele me selecionou sete arquivos diferente ali do outro é que eu posso selecionar apenas um então para me selecionar múltiplos arquivos eu coloco tipo feeling tá para que a gente possa selecionar aí múltiplos arquivos temos também é outros campos né que são que não são tão utilizados alguns estão começando a ser utilizados agora outros pode ser que demore bastante nem sejam tão utilizados assim né por exemplo a gente tem aqui deixa eu definir um label eu já vou deixar esse label aqui em memória tá para a gente ganhar tempo aí vou deixar copiado em memória então eu tenho aqui o campo do tipo número também tá e input eu compro esse aqui para salvar e esse campo número ou seja permite que você selecione números ali tá positivos negativos enfim essa é a finalidade dele e ele você pode também definir por exemplo um min por exemplo vou colocar aqui 3 você pode definir o max também colocar aqui 6 aqui um ctrl s para salvar e perceba que ele não me deixa descer menos que 3 e não me deixa passar de 6 ok e uma coisa legal dele também como é que você pode definir pulos utilizando aí o step você pode colocar por exemplo o valor por exemplo a 0.5 ele vai pular de 5 em 5 medida por exemplo então vou lá eu tenho 3 então vai 3,5 né 4 4,5 e por aí vai pode colocar um ou dois por exemplo e ele vai pular ali conforme você quiser ou seja pulou uma vez não vai pular outra vez porque o valor máximo é 7 então ele só chega até 5 então isso é bastante utilizado caso você utilize aí no seu formulário algo que você precisa que os usuários selecione aí algo que utilize em intervalos de tempos por exemplo é anos de copas do mundo por exemplo que é de 4 em 4 anos você pode dar um salto aí né enfim esse aí esse aí é mais um campo aí que tá sendo aí que tá crescendo aí o seu uso aí na web e claro você também pode deixar aí um valor pré-selecionado caso você queira por exemplo 5 atualizei ele já fica ali com 5 certo não vai pra baixo bom continuando aqui deixa eu descer aqui a barra de rolagem pra ficar melhor de visualizar temos um campo também tá vou dar até o nome aqui de range tá e definimos ele aqui em input tipo range ctrl s pra salvar e tem ali seja pra que você possa selecionar por exemplo trabalhando com javascript aumentar ou diminuir o volume tá e no atributo range assim como no número você pode definir o mínimo max tá o step não mas você pode definir também o valor caso você queira adicionar aí tá bem temos também um atributo chamado cor né ou seja um campo chamado cor put color ou seja ele serve apenas para exibir ali ele vai mudar esse aqui de acordo com o navegador tá ou seja você definiu aqui cor você pode selecionar uma cor também serve aí para consultar tá ele vai abrir aí uma paleta de cores que você possa consultar caso necessário e ali nos campos de datas né continuando aqui um pouco de datas a gente pode também selecionar selecionar por exemplo campo só com o mês por exemplo eu vou definir aqui input ou seja aqui eu defini somente o campo que tem com valor mês certo então aqui eu vou selecionar apenas os meses eu não posso selecionar os dias né eu tô em novembro novembro ou seja ele me seleciona o mês inteiro certo vou colocar aqui então mês então você pode selecionar ali apenas meses temos também aí o time tá o tempo então temos aqui o input o que é que a gente seleciona ali deixa eu descer aqui a horário né o tempo que eu vou mudar aqui para horário você vai deixar conforme você quiser apenas exemplo né para que você conheça aí os principais campos que já existem né e talvez você vá ou não utilizar em seus projetos temos aqui também o nosso data local você coloca o input local ctrl s para salvar e tá ali eu posso selecionar o dia o mês o ano e posso selecionar a hora certo temos um campo aqui chamado data list tá que ele é muito vou até colocar um data list que ele é bem parecido aí com o nosso select ou seja serve aí para a gente fazer seleções então eu tenho aqui o nosso input eu devo definir aqui do tipo texto certo vou colocar aqui o name dele de estados e nele vou definir uma list nesse list eu vou dar aí um nome vou colocar aqui o nome de lista estados e aqui abaixo desse lista estados eu vou definir o que o nosso data list eu vou definir para esse nosso data list um id também para identificar e eu vou colocar aí o lista estados você vê que está o mesmo nome da nossa lista ali então coloquei o id ele corrigiu para mim o erro que estava aparecendo ali dentro desse data list aí aqui a gente vai definir também opções e nele vamos colocar por exemplo lá vou colocar aqui MT e vou definir o valor por exemplo Mato Grosso e finalizo aí vou colocar só mais um tá selecionei ctrl c ctrl v aqui embaixo alt ift sp ou seja você pode ter uma lista enorme aqui tá quando eu for começar a digitar nesse campo de texto a ideia é que ele me liste os estados que eu coloquei aqui nas opções ctrl s aqui para salvar então temos ali um data list temos aqui um set quando eu clico ali ele me mostra o que uma lista de estados ali então se eu começo aqui digitar por exemplo é são paulo perceba que ele já me apareceu ali opção certo então você vai definir aqui ou seja uma lista com id para ajudar o usuário caso seja como se fosse um auto complete né deixa eu colocar mais uma opção aqui por exemplo sei lá é colocar rj então definir aqui rio de janeiro ctrl s para salvar então eu posso começar a digitar aqui por exemplo rio ó e apareceu só opção rio então se tivesse outros estados aqui por exemplo eu posso colocar mais um aqui só para ficar bem mais claro mato grosso do sul ctrl s para salvar quando eu digito aqui por exemplo mato só aparece as duas opções correto e se eu clico ali na lista e se eu removo aqui e clico aqui na lista ele me aparece todas as opções ali então data list aí para que a gente possa ter uma lista né mais organizada e diferente aí do selector ok algo que está cada vez mais sendo utilizado aí em formulários aí da web bom continuando vou criar aqui um novo label né perdi ali a memória temos aí chamado meter é um campo temos aqui um elemento novo né chamado meter sua definição é essa tá não preste para salvar e ela apareceu ali para mim ou seja com ela você pode tipo ter uma barra de progresso você pode definir o valor mínimo máximo também né por exemplo ali dentro você define por exemplo aqui o definir mínimo vou colocar aqui 0 vou definir o valor máximo vou colocar por exemplo 100 posso definir o atributo low de baixo por exemplo colocar aqui sei lá 15 posso definir um valor para ele também colocar aqui 15 e aqui eu coloco o texto 15 ctrl s para salvar e ele me mostra ali a porcentagem de acordo com o valor que eu coloquei aqui por exemplo eu posso colocar aqui 75 ctrl s para salvar e ele ficou verde ali se eu deixo ali em 5 perceba que ele fica amarelo ele muda a cor ali porque eu defini aqui o valor baixo aqui para ele tá aí eu coloquei o texto aqui mas ele é desnecessário correto? então você pode brincar com barra de progresso né serve para você utilizar aí é serve também aí para você utilizar aí né enquetes né temos além desse elemento aí de meter temos aí o elemento progresso progresso ctrl s para salvar e tá ali para mim o progresso ele vai ser diferente como a maioria dos campos de formulário dependendo aí do navegador que você está utilizando tá esse progresso aí eu posso também definir aqui por exemplo o máximo colocar aqui 100 salvei aqui se eu aqui por padrão ele já fica né com 100 você pode definir outros valores aqui 80 você pode definir nele aí um vale vou colocar aqui 60 ctrl s para salvar e definindo o valor ele carregou ali para mim então você pode colocar por exemplo aqui 100 que ele vai pegar esse valor de acordo com o máximo que você definiu aqui então esse elemento novo aí bacana né e o último campo é que que nós vamos aprender aqui conhecer é o input tip hidden ou seja ele é um campo oculto tá e ele não aparece para o usuário ou seja no formulário perceba que coloquei oculto ele não apareceu aqui então esse campo input aqui você pode salvar aí algum conteúdo né que você quer salvar do formulário mas que você não quer que o usuário veja esse campo certo você pode por exemplo tá aí dentro de uma sessão numa página de dinâmica e querer salvar por exemplo o id do usuário e você não quer que por exemplo você pode definir que o id id você coloca aqui id usuário então este campo é o usuário que está preenchendo o formulário naquela hora não precisa saber mas você precisa receber os dados deste campo lá na página que você for tratar né do formulário os dados formulário então como você precisa receber lá e o usuário não precisa ver o id dele aqui então você pode utilizar aí como exemplo o campo hidden ok bom pessoal esse esse foi aí uma passada aí bem longa né é nos principais campos de formulários existem mais propriedades características que você pode estar explorando aí tá eu vou entrar aqui no site bastante bacana então pessoal o site aqui ó www.w3.org barra tr barra html5 barra formas ponto html nele você vai encontrar todas as informações referentes a formulários mais importantes tá que existe aí ó são recomendações da w3c né olha o ano de 2014 e nele tem aí os atributos a forma de utilizá-los tá tem exemplos tá bastante exemplos aí que você pode estar utilizando inclusive outros atributos e outros elementos que nós não vimos apesar de todos os textos em inglês existe muita informação tá nesta página aí tudo sobre formulários aí é um documento bem grande tá você vai precisar de um tempo bastante longo aí para ver tá perceba que a nossa aula ficou bem grande no entanto como eu falei dominar formulários pelo menos o básico é importantíssimo para quem deseja aprender uma linguagem de programação na web tá para quem deseja coletar informações tratar essas informações do usuário ok então espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula